Música Os tipos de pisada que existem é a pronada, supinada ou neutra. A supinada é quando nós temos a tendência do pé ele ser mais alto e para fora. A pronada é quando o pé é desabado para dentro, que também é conhecido como pé plano ou pé chato. E a pisada neutra, que é a pisada adequada que nós devemos ter. O teste da pisada é um teste complementar que a gente faz logo após uma avaliação física completa. Nessa avaliação física completa, nós vamos ver o perfil físico do atleta e o tipo de pé que ele tem. Se por acaso o pé dele for um pouco fora do normal, o que a gente faz? A gente utiliza uma palmilha para poder corrigir isso e isso vai melhorar sim a performance dele. Música Música Música